Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar esse vídeo, eu vou sair de pedir para você aí que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tá bom? Já aproveita aí para marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você esteja notificado. Pessoal, o vídeo aqui vai ser muito rápido, é somente para avisar por que eu não estou postando vídeo. Eu não postei vídeo ontem e hoje provavelmente também não vai sair nenhum vídeo aí de dica, de reparo, de nada. É porque eu estou totalmente sobrecarregado aqui. Infelizmente, eu não estou conseguindo nem respirar de tanto serviço que eu estou tendo agora. É bastante serviço mesmo. Então assim, eu já estou atrasado com vários clientes, tá bom? E por esse motivo, eu optei por não estar gravando. Porque quando eu vou fazer uma filmagem, demora um pouco mais, tá bom? Para estar fazendo. Aí às vezes a câmera desliga, tem que esperar ela recarregar e tudo mais. Então infelizmente, é por esse motivo. Mas assim que eu der uma aliviada aqui, eu volto a fazer os vídeos. Volto a colocar no canal aí. Provavelmente hoje não deve ter vídeo. Talvez amanhã também não tenha vídeo, tá bom? Mas é só para vocês saberem que o canal não está parado, tá bom? O canal vai continuar, pode ter a certeza disso. Deixa eu só dar uma respirada aqui, que em breve a gente volta com os vídeos novamente, ok? Grande abraço e em breve mais vídeos aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho